Música Desce no meio das caixas ali e tenta fazer um round tem pouco tempo Tem mano, não vai fazer o que? Nem tá ai, nem tá não Música É que foi engraçado, moa Tá na B, tá na B Não, a gente não trolou de propósito, cara Tio, o cara não tá vindo pro Bruno, tá pro Vila da B Tava dando barulhão, mano, achei que tava no B mesmo Eu saí de você Eu saí de 4 para 0, mano Cadê vocês, galera? Merda, mano, se tivesse no ar capaz de eu ter ganho um round ainda Aquele cara que tava parado dentro da ar era mó noob, mano Sim, aquele lá é o noob do time dele E o outro tava percado, tava tipo 3 de HP, mais ou menos Tão, mano, talvez você tenha ganhado round se eu soubesse que tava na A, mano Tinha mó barulhão de KB, na moral Mó barulhão de KB Bem largo Eu vou tentar pescar aqui, Jack Pesquei Pura, 10 tiros no Mori Peguei Helm Vem, ajuda aqui, caralho Aonde? Aqui, caralho Caralho A gente joga de suposta que eu moreno, né? Ei, tá da puta, vem Cheguei a X no Moleque Vem, 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 vem se tê o Pro sä do blu Vai descer Descer no caixa Oi, tá ok? Diver em ver, ver, ver... Estão pronto no escuro. Diver em ver, 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 ver... Estão pronto no escuro. Então vamos uma faconha. Porra! A faconha! A faconha, 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 faconha! o 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